Bora ler, vem. Ai, Eric, a gente vai pra onde? Você sabe que eu odeio surpresa. Ah, vamos, só segue, só vem. Já sei, a gente vai pra lanchonete? Não, é comida, meu Deus! Para de pensar em comida! Ah, véi. Eu tô com fome aí. Depois que fala que não entra nas roupas, daí fica reclamando. Ah, vai cagar. Chegamos, chegamos. Por que? A gente vai espionar duas pessoas. Bom, Ana, é basicamente isso. Então, Luiz, sei lá. Eu tô meio desconfiada, cara. Do quê? Minha prima não aparece mais em casa, não sei, não. Ela anda muito estranha mesmo. Eu também só vi ela uma vez e... Peraí, Ana, eu vou aqui daqui a pouco. Vem, eu volto. Beleza. Vai logo, hein. Mas... Fala. O que você já falou pra ela? Não, eu falei e tal, que você tava aqui nessa cidade e tava atacando todo mundo. E... É isso. E ela sabe que a lei virou vampira, lógico, né? Você não falou que você virou vampira? Não, é lógico que não, né? Eu quero viver ainda. Ela não quer fechar o teu, não? Não. Eu não tenho fecha, não. Tá, 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 dá. Os dois. Tenta convencer ela. Conseguir levar ela pra algum... Pra algum lugar, tipo um parque e tal, às a noite. Que vai, sei lá, poder, sei lá, dar um jeito de transformar ela. Ah, tá. Ai, Luiz. Tá. Olha o que foi, fala. Para de ficar boando e sendo um milhão do teto das casas aqui. E o pessoal normal não consegue fazer isso. Agora vai lá. Não, não, eu vou falar que eu sou internet, acabo. Eu vou colocar a antena aqui. Ah, tá, tá. Vai, vai, vai lá. Fala que eu mandei um beijo pra ela. Oh. O que? Para, 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 vocês dois. Não pode ligar aqui não. Tchau, vou mandar. Fala que eu mandei um beijo pra ela. Que mano, beijo? Na boca. E o Bernardo? E o Bernardo? Bom. O Bernardo é só meu. Oh, Ana. É. Eu não me mando. É o que eu quero conhecer a cidade aqui, ainda que eu cheguei faz pouco tempo. Eu quero conhecer a cidade. Você conhece algum parque aqui próximo? Alguma coisa? Eu até conheço um, mas eu não sei se eu posso ir lá nesse horário. Ah, cara. Eu tô meio ocupada. Ah, não. A gente saiu um pouco. Não sei não. Fazer o que lá, cara? Eu tenho umas coisas pra fazer ainda. Meu dia tá corrido. Respirar um pouco de ar fresco. É. Sair um pouco. Mas aqui tem ar fresco também. Tentar desafogar a mente. Ah, não sei. Que horas vai ser isso? É de noite. De noite, tipo, sete horas? É, mais ou menos o horário mesmo. Meia-noite. Ah, não sei. Talvez meia-noite. Meia-noite, é. Meia-noite. Não sei. Meia-noite já é muito tarde. Eu não tô afim de encontrar coisas que eu não quero ver. É porque, tipo, nessa praça aí, que tem um vampiro lá, eu ouvi falar. Ah, é? É. Ah, então o papo muda. Ah. Então se quiser a gente vai até agora. Não, meia-noite. Não, não. Meia-noite, meia-noite. Talvez seja melhor, mais fácil encontrar ele. Fala que o nome dele é Merrick. O nome dele, pelo que eu soube, é Merrick. Merrick? É. Ah, cara, então demorou. Eu acho que esse nome me soa familiar. Não, 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 não. Jamais. Não sei, não. Mas então eu acho que eu vou sim. Faz tempo que eu não vejo um sanguezinho, sabe? Ah, não sei. Tá bom. Oh, eu vou ir aqui, tá? A gente foi embora, Luiz. Sei que cê tá ouvindo. Tá bom, então. Tá. Beijo já. Vejo você mais tarde. Tá bom. Mas eu tô entendo. Tchau. Merrick, Eric. É o único nome que eu consegui criar. Nossa, você já foi bem mais criativo, hein? Desculpa, eu fico emocionado de ver a Ana. O que que foi? Não é minha culpa. Eu não até com... Por quê? Por que eu tô ficando emocionado? Por quê? Ah, eu não sou nada. Por quê? Hum. Então, você entendeu, né? Meia-noite. Tá certo. O Vampiro Merrick que vai... O Vampiro Merrick... O Vampiro Merrick vai dar um jeito. Ah, só fala pro Vampiro Merrick e não se apaixonar pela próxima vampira Ana. Ah, então, acho que o Vampiro Merrick já tá me apaixonado pela Vampira Ana. Hum? Hã? Eu tenho que ir pra casa ali. É meia-noite, a gente se encontra. Tchau. Não, 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 não. Vem cá, gente. Tchau. Eric. Não, o Eric tá indo embora. O Merrick tá... Não. Eu vou matar tanto o Eric e tanto o Merrick. Vem cá. Quem gosta da Ana é o Merrick, não é o Eric. É o Merrick. Hum, e o Eric gosta de quem? O Eric gosta da mãe dele. Da mãe dele? É, o Eric é super legal. Hum, vem cá, por que tu tá correndo de mim? Porque eu tô... Eu vou falar com o Merrick, ué. Ah, você vai falar com o Merrick, né? Aham. É, eu vou falar pro Merrick ficar bonitão. Por quê? Por quê? Porque hoje é um dia importante. Hoje é um dia importante ir lá, ficar bonitão. Mas você não precisa ficar bonitão pra encontrar a Ana, não. Não, o Merrick tem que ficar bonitão pra encontrar a Ana, sim. Falou que vai dar até uma ida pro CrossFit hoje. O quê? Para de me seguir! Não. O que você quer? Se bater. Lê, eu preciso ir pra casa, sério. Eu vou me arrumar. Não. Pra quê? Pra quê você se arrumou? Você nunca se arrumou tanto assim quando a gente namorava. E a gente seguia assim. Ah, mas a Ana é outro nível, né? É a Ana fica.